Lari Lai Do meu amor Vem lá do longe da cidade e tem Os olhos rasos de saudade em mim E eu mando-lhe beijos e recados em repratos meus Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai não vai Assim como não vai não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai Sem dia ele cai Cai bem Tchau 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 Tchau